Salmo 129 Salmo 129 Salmo 129 Salmo 129 Com certeza é escrito por alguém que passa por grave dificuldade e volta-se para o Senhor com o coração confiante na sua intervenção. Esse Salmo era cantado pelo povo de Deus nas peregrinações anuais a Jerusalém. Em razão de começar com as palavras, das profundezas eu clamo, ficou identificado em sua tradução latina como Salmo de Profundes. Na primeira parte, o salmista clama em nome próprio pelo socorro do Senhor. Assim, Logo em seguida, o salmista fala em nome da comunidade, ciente da misericórdia divina, como única fonte de redenção. Esse versículo é tomado como refrão e o salmista continua confessando que somente o Senhor é a fonte do perdão. Mas em vós se encontro o perdão, eu vos temo e em vós estudo. Se levantes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levantes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Nas propostas eu clamo ao Senhor, escutai a minha voz. Na sequência declara sua esperança em Deus, fiel em sua palavra e certo como amanhecerá. O salmista ora desse modo para concluir o salmo. O salmista ora desse modo para concluir o salmo. Espere Israel pelo Senhor, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. Que profundezas podem ser essas de onde clama o salmista? Que abismos são esses no qual o ser humano pode cair? Nós sabemos que existem situações humanas que podem ser comparadas a abismos. Eu penso nesse momento nas pessoas que caem na dependência das drogas. Muitas delas passam por horrores e ficam em condições deploráveis, chegando a atos de violência contra outros. Parecem não ter forças próprias para lutar contra o que tomou conta de suas vidas. Todos nós somos pecadores, eu e você. Se o Senhor levar em conta as nossas faltas, quem vai restar, quem vai sobrar? Por isso, nós precisamos ser misericordiosos uns para com os outros. Vamos juntos, em unidade, entoar o Salmo 129. Se levar diz, encontra nossas faltas, quem haverá que haverá de subsistir? Se levar diz, encontra nossas faltas, quem haverá que haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar diz, encontra nossas faltas, quem haverá que haverá de subsistir? Se levar diz, encontra nossas faltas, quem haverá que haverá de subsistir? Santo Agostinho, ao comentar este Salmo, diz, também nós devemos sondar o abismo de miséria de onde gritamos por Deus. Este abismo é a nossa condição mortal. Aquele que toma consciência disso, ora, geme, suspira, até ser tirado de lá. O homem pode precipitar-se no abismo, mas não pode sair dele. Aí fica. Se Deus não o liberta, ele permanece sempre no abismo. Mas gritar do fundo do abismo é já elevar-se. O clamor é o princípio da salvação. Os que permanecem no fundo, já nem sequer gritam. Nosso Senhor, desperte a nossa voz, outrora asfixiada sob o peso dos pecados. E o seu clamor chegue até Deus. Vamos orar pelos que estão nos diferentes abismos. Recordemos especialmente dos dependentes químicos e de suas famílias. Que o Senhor manifeste sua misericórdia na vida desses irmãos e os liberte. Que eles encontrem nessa quaresma o caminho da superação. Ele te abençoe. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL